O passado sábado, dia 25 de outubro, ficou marcado por algumas ocorrências que foram comunicadas ao Centro Distrital de Operações de Socorro de Santarém. Estas são imagens de uma queimada que se descontrolou em Azeitada, Almeirim, que obrigou à intervenção dos bombeiros devido às suas grandes proporções. Mas o dia ficou marcado ainda por outras ocorrências graves. Um acidente de trabalho vitimou um homem na Pova do Conde, Freguesia de Abitureiras, Conselho de Santarém. O arrebentamento de uma caldeira num lagar de azeite, por volta de meio-dia, terá estado na origem desta vítima mortal. No local foram ainda assistidas duas pessoas. Em Alferrareda, Abrantes, um jovem de 16 anos, foi atropelado por uma máquina agrícola em cima da linha férrea, tendo sido transportado para o Hospital de Abrantes. Na altura desta reportagem, a TV4 apurou que, devido ao estado da gravidade dos ferimentos, o rapaz seria evacuado para Lisboa, no helicóptero do Inem. Na estrada do campo, entre Almeida e Alpiarça, um acidente automóvel com encarcerados resultou num ferido grave. Em Rio Maior foram registrados diversos incêndios, um número pouco habitual para esta altura do ano. Acabou por ser um sábado de muito trabalho para os bombeiros do distrito. Música Música Amém.